Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, uns falão que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Salve rapaziada, fã da Motovlog iniciando mais um vídeo só para o canal Sejam todos bem-vindos E hoje, como prometido, no último vídeo aí Falando sobre a parceria que eu tinha fechado com a Insta Shop Vim aqui na loja do meu parceiro, Dudu, pra mostrar as novidades dos relógios que ele está importando dos Estados Unidos E a gente vai fazer uma promoção top pra vocês, inscritos do canal Vai aproveitar também essas promoções e os relógios que ele está vendendo aí A gente está com 5 modelos de relógio aqui, que ele já trouxe E tem mais no site que ele consegue trazer a qualquer momento sobre encomenda Todos os relógios só vão ser trazidos sobre encomenda Ele não vai ter relógio em estoque Porque relógio em estoque é dinheiro parado, certo? Então você que quer relógio, pode entrar em contato com ele Ele vai encomendar 25 dias, no máximo 30 dias O relógio já está aqui no Brasil E entregue na sua mão Demorou? Condições de pagamento Cartão de crédito, parcelado até 10 vezes Ou através do Mercado Livre O Dudu vai trocar uma ideia com vocês aqui Vai explicar certinho Sobre os relógios Garantia Pagamento também Então, aqui na descrição eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp Você pode entrar em contato com ele lá pelo grupo do WhatsApp Ele vai te mandar todas as informações dos relógios Promoções também que a Invicta estiver fazendo Quem a Invicta toda semana faz uma promoção diferente com o relógio top Então, é bom você estar lá no grupo E também seguir o Instagram da loja Que vai estar aí na descrição também junto com o link do grupo do WhatsApp, certo? Então é isso aí Vou mostrar pra vocês agora os relógios que ele já tem aqui a pronta entrega, tá? E a gente vai mostrar também depois ali os relógios que tem no site Aí rapaziada Esse é o primeiro relógio, tá? Que eu estou mostrando pra vocês aí Esse relógio aqui ele está custando hoje R$ 680,00 Então pra quem for inscrito do canal vai ganhar um descontinho aí no pagamento à vista Se pagar à vista do Dudu, quanto que ele sai aí? Pra quem é o pessoal inscrito do canal aí rapaziada Vai sair a R$ 550,00 R$ 550,00 aí galera É um relógio muito lindo Antes de eu tirar da caixa eu vou mostrar pra vocês que aqui tem a garantia, né? A Invicta, certinha dentro da caixa Caixinha original O Dudu estava me explicando também pra você saber como que funciona Pra ver se a caixa é original, né? Alto relevo aqui, ó Na caixa, tá? Os falsificados não tem E dentro também, né? A questão da embalagem A gente tem que ter muito cuidado com tudo Aqui ele já tirou do plástico, mas vem tudo bem embaladinho, tá galera? Então pode ficar sossegado que o relógio vem bem protegido Ó Mais top que o outro Eu com certeza se fosse pegar hoje seria esse aqui Esse é o Bro Drive Da Invicta aí Lindo, cara Muito lindo mesmo Deixa eu mostrar os próximos aqui Deixa eu botar aqui dentro da caixinha Pra nós não bagunçar Porque senão depois Aí Deixa eu pular aqui Esse é o lançamento, Dudu? Isso Esse é o Invicta Collection Force Olha só Olha Olha os detalhes Cara, eu não sei se a câmera tá conseguindo ver aqui Mas olha Olha o detalhe da Da UIS quando pega no relógio Ó, bem protegidinho Como eu falei pra vocês Ó, plástico em tudo Aqui também tem plástico Quanto tá esse aqui, Dudu? Hoje? Esse aí É... Normalmente eu vendo a 950 Mas o que já tava aquecido aqui do carnal Hoje sai o que social Pra quem... Ó 900 e... 950 950 é o preço dele Normal Eu tenho promoção ainda na Invicta E hoje eu tô vendendo ele Pra quem é inscrito no canal Do Fata e o meu blog E eu vendo 800 reais Ó, 800 reais pra você Quem é inscrito no canal Esse relógio aqui Ele parcela até 10 vezes E é top, galera Garantia de um ano, né, Dudu? Garantia de um ano Tem todo o certificado da Invicta ali Vai na caixinha original Tudo certinho Pode comprar sem medo Pessoal, só fazendo uma ressalva Eu já vendi 380 relógios até agora Desses 380 Eu não tô comprando o que eu tive Foi com pilha Nenhum relógio da Full Drive Mas fora isso Mecanismo, posicionamento É difícil de dar Pessoal, o relógio da Invicta São 100% contra falha Mas, como a gente sabe Tudo que é produzido É feito pra estragar Então Pode ser que alguém seja surteado Mas é bem difícil de acontecer Ó, aqui tem outro modelo Outro lançamento Olha o detalhe da caixa também, tá? Esse é o modelo Sub-Aqua É uma linha É Nós temos 3 modelos aqui Que é Sub-Aqua, né? Os outros também são da linha Sub-Aqua Só que cada um tem sua particularidade Esse aqui é o lançamento Ele tem catraca aqui, ó Ele tem um esqueminho no botão aqui Vou arrumar aqui pra vocês verem Se eu quiser fazer o ajuste do relógio Eu dobro os botões aqui, ó Pra soltar o botão E solto a catraca dele aqui E consigo fazer o funcionar Alterar, atualizar as datas É o que precisa Do relógio Só dá uma... Tira essa lática de dentro Uma lática de dentro A minha parte interna, galera Ah, sim Ó, pra vocês verem também, galera Outro detalhe, ó Pra vocês verem como tá bem protegido, ó Isso que o Dudu tirou um monte de plástico Aqui das caixinhas, ó Ó, tudo esses plásticos aqui, ó É o que vem no... Embalado o relógio, tá? Ele tirou só pra mostrar Tá tudo bem plásticado pra vocês Vem tudo bem embaladinho Pra não riscar Olha dentro o detalhe ali, ó Na parte interna do relógio Então pra vocês verem que é qualidade Esse relógio do hoje Quanto tá saindo pra galera aí? Normalmente eu vendo esse relógio A mil e seiscentos Hoje é o relógio a pronto interna Mais caro que eu tenho, né? Mas o pessoal do canal Dá pra fazer mil e trezentos A vista Mil e trezentos a vista, galera Ele vende a mil e seiscentos, hein? Tá dando um baita desconto Desconto de trezentos reais, né, Dudu? Deu a louca no patrão? Deu a louca no patrão E na Invicta também Aí, ó Aqui nós temos outro modelo, ó Temos dois modelos iguais aqui Porém o detalhe da cor é diferente Aqui, eu falo aqui Esses desenhos aqui, pessoal Tanto na borda aqui da case Como na parte interna O relógio é madeirado, tá? É um desenho asteca É um... A Invicta focou nesse ano Nesse segmento Então esses são os dois que eu trouxe aí São bem caros esses relógios, tá? O pessoal que importa aí também Traz vendendo bem caro Hoje Hoje normalmente eu vendo É um e quatrocentos esses relógios Mas pra quem For pagar a vista A vista mesmo Já mostrar interesse Que quer o relógio Eu faço mil reais Cada um Cada um, ó Quatrocentos reais de desconto, galera Do preço do relógio Isso é um relógio Eu olhando assim, ó Cara, de perto A gente olha por foto A gente imagina uma coisa, né Mas de perto, meu Relógio é muito lindo, velho Sério Vou tirar com cuidado aqui Pra não estragar a embalagem, né Senão depois a embalagem vai pra vocês aí Olha só O detalhe Dudu me mostrou esses dias Um relógio da Invita Acho que não tem aqui, né, Dudu? Aqui ele muda o... Ah, eu vou achar Dentro aqui pra vocês Olha a espessura do relógio, galera Quase um dedo Dá um dedo, praticamente, né? Ó, tava quase o meu dedão E pesado, galera Sério Isso aqui deve cansar Ficar o dia inteiro no braço Não sei se vocês vão conseguir ver os detalhes aí Do ponteiro, ó Olha só Que lindo Então é isso aí, galera Pra quem tiver interesse em adquirir, né Dos relógios da Invita É só entrar em contato com o Dudu aqui Deixa eu botar aqui dentro O notebook dele aqui A gente tem aqui as linhas, né Que ele consegue trabalhar Bom, galera Eu vou passar algumas fotos Que eu tenho aqui De modelos que alguns clientes solicitaram, né Sobre encomenda Algumas fotos tão pequenas E algumas tão grandes Então peço desculpa aí Quem tá preparando ainda E montando algo Vou botar aqui, ó Esse modelo aí Que você tá vendo É o Translique Ele tem as duas faces do relógio Esse seria uma face E essa aqui seria a outra Ele muda de cor Quer ver Eu tenho Vou aparecer agora Ó, essa aí a linha preta dele Linha preta Black, né Ó, essa aí é um A parte de baixo Dos relógios da reserva Essa série aí é uma série da Uma linha da DC, né Olha que top Essa aí é referente ao filme Do novo Coringa Que vai sair lançado agora no cinema A Invicta fez um relógio baseado No filme, hein, rapaziada Esse é um relógio automático Ó, o que que é É, dentro do grupo ainda Que tá construindo, né Sendo desenvolvido o grupo do meu No WhatsApp Do Invicta Shop Eu sempre tô postando promoção Direto da Invicta Então, essa aí é uma das promoções Eles abaixam o preço mesmo Então, hoje tu pode tá pagando Três e meio no relógio No outro dia tu pode tá pagando aí Mil reais Mas isso aí são promoções instantâneas Não é sempre que tem Vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada O grupo do WhatsApp, né Que eu tenho aqui O meu celular Vou mostrar pra vocês Aqui, galera Só pra reforçar pra vocês, ó O grupo do WhatsApp, né Invicta Shop Eu vou deixar o link na descrição Aqui dentro do Google Sempre tá mandando aí Os relógios que tem promoção Ó, preços, né Um monte de pagamento pra galera aí Relógio masculino e feminino Então, pode entrar aqui no grupo Que você vai ter o suporte dele E eu também tô aqui no grupo Como administrador Então, se eu não tem dúvida Você pode tá me chamando aqui, ó Meu contato aqui em cima Certo? Então, é isso aí Esse é o que me tomou a coral aí Minha Venom da Invicta Lançamento também Tem sobre Se o cara que tiver interesse Quiser em encomendar Só entrar em contato aí Que a gente dá um suporte Eu mandou do dia a foto no grupo Ali tem umas três cores diferentes, né, Dudu? Isso Ó, o preto E o prata E o prata Então, é isso aí, rapaziada Parceria fechada com A Invicta Shopping Meu parceiro Dudu Quero agradecer, né, Dudu? Cheguei, mas Realizar esse vídeo aí Tô bem arrumado, hein, rapaziada Mas, calma aí É isso Parceria fechada com o Dudu aí Na Invicta Shopping Então, se você tiver interesse Como eu falei Link vai tá na descrição Ele vai ter também fixado ao topo O link do WhatsApp dele Com o contato certinho lá Não deixe de seguir A página do Instagram lá Pra você ficar por dentro das novidades A gente vai fazer um sorteio No Instagram da loja Com um relógio aqui A gente vai separar um relógio uma hora E fazer um sorteiozinho Pra vocês Então, fica ligado lá Que logo vai sair umas novidades Demorou? Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Compartilha Pros parceiros que tiver interesse Em comprar um relógio Top da Invicta Qualquer novidade Pode tá falando com o Dudu E também A gente tem outra novidade, né O Dudu ainda Ele tá estudando aqui A possibilidade De trazer iPhones, tá? Então, logo Provavelmente A gente vai vir aí Com mais um vídeo Falando sobre iPhones A iPhone 11 Rapaziada Você pode comprar O iPhone importado E parcelado Direto comigo O prazo de entrega Dos iPhones Vai ficar entre 15 A 25 dias Então, isso aí, rapaziada Garantia de um ano Direto com a Apple americana A vantagem de vocês Comprar o celular importado Se não pagar Muito mais abaixo Do que o preço de mercado Aqui no Brasil, né Porque não vai ter Tanto imposto E a garantia A mesma situação A garantia Que a Apple dá lá Pra quem compra no Brasil A mesma coisa O suporte Se der algum problema Vai ter igual Confiança A loja aqui é confiança Eu só trago confiança Pra vocês Demorou O Dudu Trabalhava aqui com roupa Então, nós temos Até uma liquidação De roupa aqui Se caso alguém Que o Evite Tiver interesse Em comprar alguma peça Tem ainda aqui Ele tá liquidando as roupas Porque ele não vai trabalhar Com as roupas Vai focar só nos relógios Então, se você tiver interesse Em comprar a casa de bermuda De praia Tem alguma coisa Aqui ainda na loja dele Tá Eu vou fazer um tourzinho Na loja dele Só pra mostrar pra vocês Aqui tem umas camisetas Da última coleção Aqui da reserva Qual que é as marcas Que tem aqui Do Dudu Reserva Osplay Osplay Calvin Klein Alguma peça perdida Da João João Ó E tudo peça original Tudo coisa importada Toda camisa importada Dos Estados Unidos Tá, galera Tudo roupa De qualidade Tá Etiqueta Vocês já veem pela etiqueta Aqui da Da parada Ele não é brincadeira Aqui também tem umas bermudas Essas bermudas aqui Aquelas que Absorvem água É impermeável Aqui tem umas bermudas Pra quem gosta de surfar Umas bermudas de tactel Tem ainda uns casacos Aqui também Ó Adidas Certo Camisetas aqui Da Gucci Ó Aqui embaixo Também tem mais uns casacos Da Supreme Tudo original Também Telas bermudinhas Saídas de praia Top Eu tenho duas Essa aqui Também tem mais bermuda Então Quem quiser Quem for de Joinville Que vai ficar mais fácil Pra vir aqui na loja Só entrar em contato Com o Dudu E vir aqui Trocar uma ideia Pra ele Já faz uma comprinha Em Adidas Então é isso aí Rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Dessa parceria Que a gente fechou Aqui com os relógios Monstros Da Invicta Certo Então já sabe Se quiser adquirir um Só Entrar em contato Com o Dudu Um mais top Com o outro E esse aqui Vem pegar pra mim Com certeza Falou rapaziada É nóis Abraão Tô imprevisível Desculpe Me alombra Me alombra Produce a insônia Sonha Pois quem dorme Sonha Quem vive Realiza Eu elevo o nigo Tô imprevisível Eleve Eu